Aí moçada, passando aqui, encontrei mais um fusquinha aqui pelos Estados Unidos, dá uma olhadinha nesse pra vocês verem que gracinha que ele é Esse aqui é no estado de New Jersey, aqui nos Estados Unidos, inclusive ela já é placa histórica, olha aí, vocês verem A placa daqui é diferente do Brasil, no Brasil quando é histórico é placa preta, né? Aqui só vem escrito histórico Carrinho fica aqui pelo jeito só pra fazer propaganda aí dessas rolerias, tá vendo? A rodinha dela, os pneuzinhos, zeradinha, mas já tá com podre ali por baixo, dá uma olhada ali pra vocês verem Mal do fusca, apesar que aqui o sal, né? Eu achei bonitinho demais pra vocês verem, a capotinha dela Pensa o frio que tá, já tá com gelo ali por cima, ele é diferente do nosso do Brasil, dá uma olhada aqui pra vocês verem Aqui ó, o nosso é menor, né? Esse aqui tá mais em pé, tá vendo? E o para-brisa dele é maior, olha o tamanho do para-brisa dele Mas é pouca diferença, né? Essas lanternas aqui é maior do que a do Brasil, a seta aqui ó Porém, as lanternas traseiras tá igual a do Gaieira O Gaieira, quem conhece o Gaieira aí, deixa nos comentários aí Mas ele não deve ser velho não, pelo fato de abastecer ele, tá com a tampinha lá na frente Eu não vou mexer aqui, queria abrir o motor dele pra me ver Mas, fica sem graça, sabe? Porque vai que eu abro aí, o cara não conhece, não sabe o que é que a gente tá fazendo, né? Pode achar que a gente tá querendo roubar, né? Olha aqui pra você ver, esse retrovisor, aí por dentro o volante original, ó Os bancos bem cuidadinho Cartão filé, olha aqui pra vocês verem o free Esse aqui é gelo Dá uma olhada na minha mão pra vocês terem ideia, olha esse aqui Tá muito gelado hoje, tá 8 graus negativo Tá bem bonitinho, né? Uma coisa que eu gostei foi aqui, as lameirinhas ali aqui O nosso do Brasil não tem essa lameirinha aqui, tá vendo? Bem pensado, né? Joga barra ali e fica cheio de barra ali Que essa lameirinha não joga, né? Olha aí pra vocês verem o lugar que ela tá Fica aí, ó, ninguém mexe Estados Unidos aqui é diferenciado mesmo, tá vendo? Agora, essa joleirinha deve ser pro outro lado Que ela não é por aqui não Isso aqui, pelo jeito, é um estacionamento de uma casa aqui, tá vendo? Então, ah tá, joleirinha do lado ali, ó Casale, tá vendo? Lá de cá Isso aí, moçada